Meu limão, meu limoneiro, meu pé de jacaranda Uma vez te indolelê, outra vez te indolá-la Meu limão, meu limoneiro, meu pé de jacaranda Uma vez te indolelê, outra vez te indolá-la A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre sim, o sol está aparecendo A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre sim, o sol está aparecendo A janelinha fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu Há três noites que eu não morro, pois perdi meu garricão Coitadinho, ó lá lá, pobrezinho, ó lá lá, eu perdi lá no jardim Coitadinho, ó lá lá, pobrezinho, ó lá lá, eu perdi lá no jardim É branco e amarelo, tem a crista verde e limpo Bate a sazolá lá, abre o picolá lá, ele faz iri, qui, qui Bate a sazolá lá, abre o picolá lá, ele faz iri, qui, qui Já rodei em Mato Grosso, ó lá lá, Amazonas e Mara, ó lá lá Encontrei, ó lá lá, meu galinho, ó lá lá, no sertão do Ceará Encontrei, ó lá lá, meu galinho, ó lá lá, no sertão do Ceará Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vinho e nariz de pica-pó, bó, bó Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau, olho de vinho e nariz de pica-pó, bó, bó A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da mania que não soube remar Se eu fosse um peixinho, se eu perece na praia, eu tirava a Mariela do fundo do mar 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis Tchau, tchau.